Estou aqui, não vou porquê? Vou ouvir, sim. Em vez de estar ali no quarto, venho até aqui a ouvir. É normalmente às terças-feiras que Maria Helena, doente oncológica no IPO de Lisboa, começa a ouvir a música. Desde 2019 que artistas, doentes, familiares e profissionais partilham momentos que ficam gravados na memória e nas aquarelas pintadas por voluntários, que quinzenalmente quebram a rotina deste serviço de Oncologia Médica. Aquilo que eu sinto é que é uma forma de trazer um bocadinho o lá fora, aqui para dentro, trazer um pouco de normalidade, um bocadinho de cor, um bocado de vida. Teresa Ruivo é voluntária dos Urban Sketchers, que acompanham a música com retratos dos pacientes. Às vezes os dias aqui também são pesados e tristes e sempre é uma animação e acho que é fazer uma aliança com o lado saudável e normal das pessoas e não com o lado doente. Sandra Martins é a violoncelista dos Caixa de Pandora. Constata que a música que traz às salas e corredores do IPO é benéfica tanto para pacientes como para profissionais. E é poder também proporcionar um momento diferente, ou seja, fora desta rotina hospitalar, que é uma rotina pesada para todos, não só para os pacientes, mas também para os profissionais de saúde. E os profissionais concordam. Para a diretora deste serviço de Oncologia Médica, as pressões a que têm sido sujeitos médicos e enfermeiros levam a que qualquer quebra na rotina seja bem-vinda. Fátima Vaz acredita que a falta de recursos no Sistema Nacional de Saúde dá aso a certos hábitos com que se deve também romper. Se é verdade que todos nós, que somos um serviço, o Serviço Nacional de Saúde, lutamos com a falta de recursos, nós não somos exceção, também é verdade que devemos realçar o empenho dos profissionais de saúde deste serviço em fazer um esforço na sua rotina, porque é mais fácil manter a rotina. Portanto, fazer o esforço para tentar mobilizar-se, para quebrar a rotina e para disponibilizar isto aos doentes, que é facultativo. Para além de médico-psiquiatra, João Graça é um dos coordenadores do projeto Música em Medicina e acredita que este merece ser replicado, tanto na sua vertente sonora como artística em geral. Aliás, uma das coisas que eu acho é que os projetos com arte são importantes para serem replicados noutros contextos de saúde, trazer a arte onde ela é mais precisa e, de facto, aqui no ambiente de grande vulnerabilidade, de grande sofrimento. Temos aqui numa enfermaria com muitos doentes em fim de vida. A arte é fundamental e é um marcador também de esperança. O desenho tem um potencial relacional muito grande e abre portas e facilita relacionamentos e, quando se está a ver alguém desenhar, naturalmente conversa-se, fala-se, as pessoas têm curiosidade, espereitam-me e isso é muito bom, porque cria também uma dinâmica que acho que também é o objetivo deste projeto. Distrai. Nós abstemos-nos um bocado do resto, não é? E acho que sim, é interessante. Tal como Maria Helena, também Dulce foi paciente no IPO. Já não está internada, mas faz questão de vir ver os concertos. É uma forma das pessoas também saírem um bocado ali dos quartos, não é? É o convívio com os outros doentes e é libertador, porque, pelo menos, enquanto estamos a ouvir o concerto, a gente esquece um bocado daquilo que... o motivo que nos trouxe aqui, não é? Acho que ajuda um bocado a desmistificar aqui toda esta situação. Ao estigma associado às doenças oncológicas, junta-se a rotina muitas vezes deprimente que vem com o internamento. Maria da Graça Almeida, voluntária da Liga Portuguesa contra o Câncero, constata que basta a música de vez em quando para que os estados de ânimo melhorem ao sabor do som que os acompanha. É a meia hora em que o doente, efetivamente, sai dos quartos, sai da enfermaria, que se abstrai um bocadinho do ambiente que o rodeia e que está ali e que ouve com muito interesse. E que, quando sai, isto nós notamos, quando sai a disposição é, na verdade, outra e agradecem imenso e dizem se, da próxima vez que eu por aqui passe, se houver concerto, com certeza que eu não vou perder. Cindy Gonçalves no violino, Sandra Martins no violoncelo e Rui Filipe ao piano só devem tocar por meia hora em cada sessão, mas é normal que ultrapassem o tempo previsto. Vale a pena trabalhar as emoções e estados de espírito dos utentes, que vão já em mais de 400 desde o início do projeto Música em Medicina, que há já há 4 anos ajuda a melhorar a qualidade de vida no IPL de Lisboa. Música